Ei pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula? E hoje nós vamos ver dois conceitos, grosso e fino. Você consegue identificar, olhando os objetos, imagens, o que é grosso e o que é fino? Então, eu trouxe aqui hoje algumas imagens e alguns objetos para a gente fazer essa relação. E vocês vão ajudar, combinado? Então, olha só, eu trouxe aqui a imagem de duas árvores. Você consegue me falar qual dessas imagens é grossa? Sim? Qual é? Coloca o dedinho, aponta para mim, por favor. Ah, muito bem, esta aqui é a imagem da árvore grossa e esta é a fina. Fina, grossa, fina. Muito bom. Eu tenho aqui também a imagem de dois lápis. Você consegue me dizer qual é o lápis fino? Sim? Aponta com o dedinho. Ah, muito bem. Este aqui é o lápis fino e este é o lápis grosso. Grosso, fino. Grosso, fino. Muito bom. Eu tenho aqui dois livros. Este livro, ele é o quê? Grosso ou fino? Muito bom. Ele é um livro grosso. E agora, este livro aqui, ele é grosso ou ele é fino? Olha para vocês verem. É um livro fino. Fino, grosso. Fino, grosso. Estão indo muito bem. Bem, tenho aqui duas garrafas. Qual destas garrafas é grossa? Aponta com o dedinho. Isso. Muito bom. Esta é a garrafa grossa. E esta é uma garrafa fina. Grossa, fina. Grossa, fina. Vocês estão ótimos. Tenho aqui também dois estojos. Sabe me dizer se este estojo é grosso ou se ele é fino? Este estojo é fino. E agora este estojo? Grosso. Muito bom. Grosso, fino. Grosso, fino. Vocês são ótimos. Tenho aqui também a imagem de duas linhas. Qual destas linhas aqui é a linha grossa? Ah, esta é de cima. É a linha grossa. E a de baixo? É a linha fina. Grossa, fina. Grossa, fina. Nossa, que legal. Vocês sabem tudo. Estão muito espertos. Parabéns. Então, que tal agora procurar aí na casa de vocês imagens ou objetos de alguma coisa grosso e fino? E fazer essa relação que a gente fez aqui. Aí, contem para a mamãe. Mamãe, este é o grosso e este é fino. Combinado? Então, para a nossa atividade de fixação do dia, você vai desenhar no seu caderno duas imagens. Uma imagem grossa e uma fina. Não esqueça de fazer um belo colorido. E vou ficar aguardando aqui a sua atividade para eu corrigir. Combinado? Então, muitos beijos no seu coração e até a próxima aula. Não esqueça de fazer um belo colorido.